MC Chapô, PHG, confie em mim Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Conforme eu fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sem você é preu Fico imaginando a nossa família Confie em mim, vai chegar o nosso dia Eu te amo, meu amor E por favor, não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo, meu amor E por favor, não desista de mim Vou te dar muito orgulho Amor, meu amor Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Conforme eu fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sem você é preu Fico imaginando a nossa família Confie em mim, vai chegar o nosso dia Eu te amo, meu amor E por favor, não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo, meu amor E por favor, não desista de mim Vou te dar muito orgulho